O que foi? Você tá me olhando assim porque eu não tenho nada a ver com isso não, Luca. Eu nem abri aquela geladeira. Se alguém comeu esse pedaço de pizza, se alguém não fui eu. E você sabe que nem de pizza amanhecida eu gosto. Ainda mais se for dessa pizzaria aqui do lado, com aquela massa borrachuda, um molho azedo então. Acho até que quem comeu essa pizza fez um favor pra você de se livrar desse treco. E olha, vou falar uma coisa, hein? Vê bem quem é os amiguinhos que você tá trazendo aqui pra República. Porque ontem mesmo eu já dei falta de uma latinha de refri que tava lá na geladeira. É, eu não ia falar nada, né? Mas como você chegou me enfiando o dedo... Na boa, eu não vejo a hora de juntar uma grana pra sair daqui. Nunca no meu pior pesadelo eu ia imaginar que ia ser acusado de uma coisa dessa? Roubar uma fatia de pizza? Na boa, se isso não é o fim do mundo eu não sei o que que é.